Isso é Robson! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Sentando dele, sentando meu, sentando dele Mas sentando várias vezes, sentando várias vezes Sentando meu, sentando dele Sentando meu, sentando dele Vem pra selva, vem, vem pra selva, vem Sentadinha, 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 sentadinha Quero ver todas as novinhas Sentadinha, 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 sentadinha Sentadinha, sentadinha Sentadinha, sentadinha 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 Quando ela chega no pago funk e toma uma cervejinha Ela dança, tudo estranha, parecendo uma maluquinha Quando ela chega no pago funk e toma uma cervejinha Ela dança, tudo estranha, parecendo uma maluquinha Essa vai para a mulher que dança que nem maluca Desce com a bunda Se concentra sentadinha dando bala de calcinha Concentra sentadinha dando bala de calcinha Se concentra sentadinha dando bala de calcinha Concentra sentadinha dando bala de calcinha Essa vai para a mulher que dança que nem maluca Desce com a bunda Sobe com a bunda Angonia, angonia Bunda de frente com bunda Na brincadeira do bate-bate, bunda de frente com bunda Gevinho CDs, o moral de irará Ah, eu vou gostar Vem que eu vou atrás de tu Ah, eu vou gostar Vem que eu vou atrás de tu Ah, eu vou gostar Vem que eu vou atrás de tu Ah, eu vou gostar Vem que eu vou atrás de tu Bum da de frente com bunda Na brincadeira do batim, batim, bunda de frente com bunda Na brincadeira do batim, batim, bunda de frente com bunda Na brincadeira do batim, batim, bunda de frente com bunda Ah, eu vou gostar Vem que eu vou atrás de tu Ah, eu vou gostar Vem que eu vou atrás de tu Ah, eu vou gostar Vem que eu vou atrás de tu Banda de frente com bunda Na brincadeira do bate-bate Banda de frente com bunda Na brincadeira do bate-bate Banda de frente com bunda Na brincadeira do bate-bate Banda de frente com bunda Na brincadeira do bate-bate Banda de frente com bunda Novinha, hoje vai ter festinha Quero ver Descer, subir com coa E poder escolher Quem vai socar, cê popô Quero ouvir Novinha, hoje vai ter festinha Novinha, hoje vai ter festinha Quero ver, escolher Quem vai socar, cê popô Quero ver, escolher Quem vai socar Chefinho CDs, o moral de irará Tá no bolo escorregando Escorrega 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 O novinha vem pra cachoeirinha O novinha vem pra cachoeirinha Quero ver, escolher, quem vai ser a casa, popô Quero ver, escolher, quem vai ser a casa, popô Quero ouvir, novinha, hoje vai ter festinha Novinha, hoje vai ter festinha Quero ver, escolher, quem vai ser a casa, popô Quero ver, escolher, quem vai ser a casa, popô Quero ver, escolher, 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 escolher Escorrega, escorrega 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 Eu falei, não adianta pensar Já estamos pelados Eu trouxe, não adianta pensar Sem, 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 da maçã Sem, sem, da maçã Eu trouxe, sem, 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 da maçã Cê tá maçando, cê tá maçando, cê tá maçando, piru Amassando Amassando Vai, vai, vai Cê tá maçando, piru Cê tá maçando, piru Cê, cê tá maçando Não adianta pensar Atenção meninas Vai começar a agonia agora Infestade para Chefinho CDs O Moral de Irara Bota a mão no joelhinho Evolou, evolou Bota a mão no joelhinho Evolou, evolou Evolou, evolou Evolou, evolou Evolou e infestade para Benda não para Benda não para Benda não para Benda não para Buda tão cara 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 Buda tão cara